E aí tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com aquelas peças novas, aquelas peças que vem da concessionária, né? Quando é trocado, ela vem com aquele preto, aquilo lá é uma pintura cataflorese É uma pintura de imersão, então ela é polarizada, entra dentro de um tanque ali depois tiram ela do tanque, ela não recebe a cura, mas ela gruda na peça depois vai pra uma estufa a 280 graus e aí sim é feita a cura daquele material Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, espero que vocês gostem Se gostaram, não se esquece de deixar aquele like pra quem não é inscrito Pra quem não é inscrito aí ainda, aqui embaixo do lado direito, tá escrito inscrevam-se Cliquem ali, acionem o sininho de notificação, assim sempre que eu postar um vídeo o YouTube vai enviar uma mensagem pra vocês e vocês não perderam conteúdo nenhum Valeu galera! E pra quem não me conhece ainda, eu sou o Wilson Oliveira Sou de Santa Catarina, na cidade de Palhoça Trabalho na Carlos Pintura Automotivo, o site vai estar aí embaixo na descrição Junto com o site, vai ter links para grupos no WhatsApp, no Facebook e também o meu Instagram Ah, e um link para um grupo no Telegram também É só vocês clicarem que vocês vão cair direto lá Então galera, falando um pouco sobre essas peças aí Tem gente que pinta direto em cima, tem outras pessoas que removem toda essa pintura cataforese que vem Aplico o Ash Primer e depois Primer e depois faz o lixamento pra pintura Eu no caso faço o seguinte, eu passo bem uma lixa 320 Faço a limpeza da peça igual vocês estão vendo aí E depois dela bem limpinha, bem desengraxada Eu passo bem um ar e faço a aplicação do Ash Primer aonde as chapas ficaram expostas E depois sim eu venho com duas demos de Primer E agora eu vou falar pra vocês o porquê que eu faço dessa forma Lembrando que não é uma regra, eu tô aqui mostrando a forma que eu trabalho Eu não tô criando regra nenhuma aqui Eu vou falar pra vocês as vantagens de fazer dessa forma Quem concordar comigo e achar legal e quiser começar a fazer do mesmo jeito, bacana Quem quiser continuar do jeito que já vem fazendo há muito tempo também Não tem problema nenhum, né? Antigamente eu fazia muito isso Eu passava uma lixa e já pintava direto em cima Eu conferia bem a peça, via se não tinha amassado nenhum, arranhão nenhum pra tirar Fazia o lixamento ou nivelava o que tinha pra nivelar e já vinha com a pintura Depois de um certo tempo, alguns carros começaram a voltar E eu comecei a perceber o seguinte, principalmente ali nos paralamas e no capô Aqueles nicados de pedra que a gente pega na BR não eram normal Eu notei que quebrava muito, né? Fazia, tirava umas lascas muito grandes e logo já aparecia essa pintura cataforese por baixo E acabava ficando muito feio Se fosse um carro preto, ainda tudo bem, né? Ficava o fundo preto ali e quase não dava de ver Mas por exemplo, carro branco, carro prata, carro vermelho Qualquer outra cor ficava muito feio mesmo Então eu comecei a pesquisar bastante Comecei a conversar com o pessoal, com os fabricantes de tinta E o que eles me falaram foi o seguinte Imagina uma superfície rígida Com uma camada fina de tinta e uma camada fina de verniz curado, seco lá em cima Então qualquer picadinho de pedra acaba quebrando mesmo Acaba tirando uma lasca maior Então a aplicação do primer vai fazer com que tenha uma maior micragem E com isso também uma maior flexibilidade Quanto mais material tiver, mais flexível acaba ficando Então por isso que é bom sempre fazer uma aplicação de primer Só não podemos nos confundir, né? Que eu falei ali em questão Quanto mais material, maior a flexibilidade Não é por isso que a gente vai ali aplicar bastante de mão de primer Bastante de mão de verniz Bastante de mão de tinta, né? A gente tem que aplicar o suficiente Pra mim aí o suficiente na aplicação de primer são duas de mãos Outra coisa que acaba facilitando na hora da cobertura, né? Na hora da aplicação de tinta Não corre perigo nenhum de puxar essa cor escura de baixo Então galera, esse foi mais um vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado Se gostar não se esquece de deixar aquele like Pra quem não é inscrito aí ainda no canal Se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho Vai ajudar bastante o canal a crescer Valeu galera! Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários Que eu estarei respondendo E eu já ia esquecendo também De lembrar a vocês que Em parceria com a WK Shopping A gente tem 5% de desconto Em qualquer pistola da The Vilbs No filtro de ar HAR680 No macacão de pintura Da The Vilbs E também nos Snap Flow Que são aqueles copos transparentes É só usar o cupom DVB A gente tem 5% de desas Em lhes de ar